E aí galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um unboxing para vocês, deixa eu pegar o pacotinho aqui, já de logo, pesadinho e é isso aí. E aí, é, trata-se de mais uma Airsoft aí, bom, deixa eu conferir a nota fiscal, certinho e bora para o pacote. O pacote aí, muito bem embalado, eu comprei aí com o meu amigo aí, Diego Della Monica. Diego, não sei se é assim mesmo que se pronuncia aí seu nome, seu sobrenome aí, mas, enfim, já é a minha segunda compra com ele aí. Cara, muito gente boa aí, vou deixar o contato dele aí do Face aí para vocês que tiverem interesse aí em estar adquirindo uma Airsoft aí. E aí, ele vem com um preço muito bacana aí. E aí, eu vou dar uma ajeitada aqui. Vocês não precisam ficar olhando muito aí para a minha cara aí, o interessante aí é o produto aqui. Então, vamos lá. Aparece, tem muita fita aí. E aí, eu vou, caprichou aí na embalagem aí. E acho que saiu tudo aqui. Tá aqui, caixinha TVC. Ela é uma APS, a fabricante aí APS. Esse modelo aqui é o ACP-601B. Vou focalizar aqui para vocês verem. E trata-se de uma pistola GBB de CO2. Olha que interessante para abrir aqui. Você tem que soltar aqui. Esse é um parafusinho mesmo, olha, de metal. E a tampa. Como é que sai essa tampa aqui agora? Ah, tá. É uma tampinha aqui. Uma caixinha bem diferente aí. Tá aqui. Pistola. Manualzinho. Deixa eu ir mostrando aqui por partes. Aqui tá o manual. Manualzinho aqui. Tudo certinho. Ensinando como carrega. Tudo mais. Aqui. Tá um Woring. Creio que seja do carregador. Aqui. Não sei o que seria essa pecinha. Depois eu vou ver no manual. Silica. Mais duas pequenas pecinhas aí. Parece um pedacinho de lixo aí. Contém adesivo atrás. Tá bem. Não sei o que é. Vou ver no manual depois. Varetinha. Varetinha. De limpeza do cano. Varetinha. De limpeza do cano. Certo. 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 E aqui. A pistola em si. Tem um peso aí. Bem realista. É. Apesar de eu já ter visto várias pessoas dizendo que é uma Glock. Essa aqui. Ela não é uma Glock. Ela não tem aqui o detalhezinho do gatilho aqui. É. A trava dela. É diferente aí. Trava dela. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Travinha dela. Tá aqui olha. Tá no vermelho. Ela tá destravada. Dá pra travar. Eu acho que eu tenho que tirar aqui. O carregador. Muito pesado. Excelente construção aí. Muito sólido mesmo. É aí que eu já volto nela aí. Pra carregar. Ela é CO2. CO2. Ela não é Gwing Gas aí. CO2. Esse. Esse amiguinho aqui que vem. Aqui com ela. É pra. Pra soltar aqui. Deixa eu. Quebrar esse. Esse lacrezinho aqui. Deixa eu colocar melhor aqui. Aí. Vamos lá. Cortar. Cortar. O lacrezinho. Pistola zerada. Tem um. Um avisozinho aqui ó. Warning. Mostrando aí como. O apoio CO2. Que tá. Mudando. Caso você perca. A chavinha aqui. É. Dá pra você fazer a operação aí. Com uma moeda. Mas. Enfim. Eu acho que. Não sei se. Tá com gás aqui. Criou que não. É bem. É bem. Bem duro aí. Vedação muito boa. E. Tá aqui. Não tá com o cilindro. É uma. Nova. Aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Tem a pontinha lá. Que fura. O cilindro. Ao contrário das outras. Que o cilindro vai. Em pé aqui. Esse aqui. O cilindrinho. Vai de ponta cabeça. E o que fura o cilindro. É. Essa agulhinha aqui. Que eu não sei. Se dá pra ver. Espero que dê pra vocês verem aí. Mas. É isso aí. Ele tem. Tá aqui com dois. Dois. O-rings. De vedação já. E. Aqui veio. Com mais um. O-ring. Caso. Um deles. Se rompa. Se rompa aí. Bom. Deixar eu. Fechar. Isso aqui. Bom. A chavinha. Criou que é assim que. Se use. Que é o jeito que ela mais. Deu. Deu o encaixe aí. Você vai rosquear. Os dois juntos. Juntos. Até chegar ao final. E depois. Com. A parte menor aqui. Você vai rosquear. Apenas. O centro aqui do. Da tampa. Pra romper. O gás aí. Bom. Eu moro aqui numa cidade. Do interior. Não. Não. Consegui achar. Esse cilindro aqui. Pra demonstrar. Pra vocês. Porém. No final do vídeo aí. Eu. Já vou estar com. O cilindro na mão aí. Eu vou gravar. Uns disparos aí. Pra vocês verem. Aqui. Carregador. Você abaixa aqui. Carrega a BB. Pode ser com. Jet loader. Pode ser. Uma por uma. Se você. Você. Quiser. Carregar. Mais. Rápido ainda. Você puxa. Ela aqui. Até o final. Ela tem. Essa abertura. Mais. Larga aí. Opa. Deixa eu ver. Se eu consigo. Mostrar. Bem. Pra vocês. ver. Ela tem. Essa parte. Aqui. Embaixo. Olha aí. Tá vendo. Que ela tem. Um rebaixo. Aqui. Essa parte. Aqui. É. Você. Pode colocar. A bolinha. Direto. Por aqui. Vira aqui. De ponta cabeça. E vai soltando. As bebis aí. Que ela. Vai encher. Mais rápido. Do que você. Ficar. Tá colocando. Uma. Bom. A pistola. Tá. Aqui. Slide. De metal. Cano metal. Mecanismos internos. Aí. É. Em metal. Também. Cabo. Em polímero. É. Muitas. Pessoas. Dizem aí. Que essa. É. É a Glock. Da. Da. Aps. Ela não é. Ela é um modelo. Que não existe. Na. Na vida real. Aí. Não tem. Uma arma. Dessa aqui. Uma arma. De fogo. Dessa aqui. Apesar de ela ser. Muito mais bonita. Particularmente. Eu gosto mais. Desse modelo. Aqui. Do que da própria Glock. Tá escrito aqui. Ó. O ACP. Action. É. Não. Não me recordo. Agora. O que que é. Isso aqui. Mas. Enfim. É. Muito bonita. Só. Na minha opinião. Só a Glock. 18C. É mais bonita. Porque ela. Tem aquele detalhe. Aqui. Que eu acho. Muito. Muito. Show de bola. Se essa aqui. Tivesse. Seria perfeita. Mas. É. É. Fica bem claro. Que ela. Esse modelo. Ele foi inspirado. Na Glock. Ele. Tem aí. É. É. Muito próximo. A Glock. Ó. Ser de polímero. Metal. É. Tem o trilho. Aqui. É. Antes que vocês me falem. Da punta. Vermelha. Aí. Galera. Eu vou providenciar. Isso aí. Com vocês. Irão abrir. A pistola. Ela veio sem. Isso aqui. Que veio aqui. De rosca. Eu tô vendo. Ele rosqueia aqui. Então. Provavelmente. Aqui. É. Pra você. Colocar. O. A pontinha. Vermelha. Aqui. Deixa. Só. Eu. Fazer o teste. Aqui. É. É. Isso mesmo. Olha aí. Tá. Aqui. Vou. Pintar. Aqui. Essa. Essa. Parte externa. Aqui. De vermelho. Pra ficar adequado. A lei. Ele tem aí. Mais do que o suficiente. Aí. Pra ser identificado. Como. Arma de Airsoft. Infelizmente. Ele não vem vermelho. Ele vem preto. É. É. Essa EG. Aqui. Ela. Ela. Foi importada. Então. Ela. Não. Não. Vem lá fora. Não. Não. Exige ser a ponta vermelha. Como existe ser aqui no Brasil. Porém. Eu vou estar adequando aí. A. As normas. Que regem aqui. O nosso Airsoft. É. Outra coisa. Arma. A gás. É. GBB. Aí. Tanto faz. Bem gás. Ou. CO2. Que é o caso dessa aqui. Precisa de CR. Sem CR. Você não compra. Mas. Sobre a arma. Ela tem esse detalhe. Bem legal aqui. Que eu. Também. Particularmente. Gosto. Bastante. Que é a caveirinha aqui. Até o. O. A chavinha dela aqui. É o formato da cabeça da caveira aí. Olha. É. 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 A alça. De mira aí. Ela parece ser aí. Dois. Dois olhos aí. Me lembra. Dois olhos. E. A massa. Aqui na frente. É igual. O da Glock. Padrão aí. Ao pontinho aí. É. É. Não sei se é tritium. Se brilha no escuro. Deixa eu fazer um teste rápido aqui. Colocar perto da lâmpada. E. Ok. É tritium sim. Olha aí. Ela tá. Quando escurece aí. Ela tá. Ela fica florescente aí. Acho que já deu pra perceber aí. Bom. É. Carregador. Sem BB. Colocou aqui. Deu golpe. Para aberto. Como na real. É. Isso aí. É. Padrão em quase todas as GBBs. Aqui dá pra mostrar agora. Certinho pra vocês. A trava do gatilho. A Glock. Como eu disse. Ela tem. Ela não possui trava. A GBB. Como é obrigatório. Ela vem com uma travinha aqui embaixo. Que não. A real. Não existe essa trava. Pra você travar. Porém. No Airsoft. Aí. É obrigatório. O uso de trava. Então. Ela vem com uma travazinha. Aqui embaixo. Onde na original. Se eu não me engano. Fica. O número de série. Do. Do corpo. Aqui embaixo. Essa aqui. Ela tem. A travinha. Aqui. Já. Pra diferenciar mesmo. Da Glock. Apertou aqui. Olha. Travou. Deixar. Eu. Voltar. Como. O. Luiz Raider disse. No canal dele. Aqui. Você puxar aqui. É bem legal. Você fazer. Isso aqui. Porém. Tem um desgaste prematuro. De. Material. Aqui. Então. Faz isso aqui. Puxa um pouquinho. Para trás. Abaixa. A trava. E pode soltar. Sem dó. É. Bom. Tá aqui. Olha. Travado. Pretinho. Não dispara. Se eu. Destravar aqui. Vocês vão ver. Aí. Que tem. A corzinha. Vermelha. Olha. Vermelho. Como todo mundo sabe. Aí. Significa. Perigo. A arma. Está. Destravada. Aqui. Se tivesse gás. Ela. Teria disparado. Como. Não tenho gás. Ainda. Porém. Reforço. Até o final do vídeo. Aí. Vocês vão ver. Os disparos. Aí. Com. Com. O. O teste. De tiro. Uma. CO2. Ela. É. Muito. Forte. Ela. É. Forte. Aí. Do que. Green Gas. Ou. Propano. O. CO2. Ele. 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 É. Tem. Um. Poder. De fogo. Maior. Aí. E. Enfim. É. Uma. Boa. Arma. Para quem. Está. Está. Começando. Porque. O. CO2. Ele. É. Mais barato. Também. Do que. Do que. A. Arma. De. Gás. O. 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 um novo vídeo aí para vocês e enfim essa aqui não façam isso deixa eu voltar a câmera ao normal aqui pronto estamos aí galera bom arma zerada peço desculpa mais uma vez aí por a pontinha não tá vermelha ainda é eu vou fazer o teste de tiro para vocês eu vou emendar agora no final do vídeo aí com o gás e vocês já vão ver essa pontinha aqui vermelha de acordo com o que pede a nossa legislação vingente aí tá preta porque eu acabei de receber aí mas agora no teste de tiro aí que eu vou emendar no final desse vídeo aqui vocês já vão ver ela dentro da lei aí até porque desse jeito aqui você não sai na rua com ela se você sair na rua e for pego isso aqui não deixa de ser soft isso aqui torna-se um simulacro é o que diferencia e o simulacro do soft na nossa legislação é essa pontinha vermelha aqui então sigam o que pede a lei para que o pessoal não mude porque é hoje em dia é somente a pontinha vermelha aqui que diferencia isso e pra gente é eu particularmente eu acho muito legal isso tem gente reclama eu acho que quem reclama aí não tem o que fazer porque tem países aí que eu já vi onde a arma não pode ser nem da cor aí ela é são cores é totalmente ridículas aí armas azuis armas é amarelo florescente arma cor de laranja só para diferenciar e aí diferencia mesmo ninguém vai perceber aí que 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 é uma uma grau de realidade aí bem maior aí que é o que a gente quer aí para praticar o nosso esporte aí com maior realismo então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado aí do vídeo talvez tenha ficado um pouquinho longo aí eu me empolgo falando sobre arsoft aí eu adoro o esporte gosto bastante das armas então quando tem um review aí geralmente eu me empolgo um pouco aí ele fica um pouquinho longo mas enfim espero que vocês tenham gostado se você não é assinante do canal ainda assine se você já assinante do canal meu muito obrigado deixa aquele joinha esperto aí que você ajuda muito canal divulga aí para o pessoal compartilha aí no facebook e é isso aí galera até o próximo vídeo um forte abraço a todos fui estou de volta aí galera para mostrar agora conforme eu disse que mostraria aqui no final do vídeo a colocação aí e alguns disparos vamos dar da arma aí deixa eu ver aqui vamos soltar como vocês viram aí a arma é zerada e essa aqui vai ser a primeira carga dela tem agulhinha ali é geralmente o cilindro vai assim na grande maioria das armas porém essa aqui é ao contrário o cilindro ele fica de ponta cabeça é analisando bem aí eu acredito que seja melhor ele ficar nessa posição que o gás ele ele sai é não tem desperdício né ele vai sair até o final aí bom bom vamos lá apertar primeiro até o final aqui e depois a gente faz a explosão opa já fez até o barulhinho aí não sei se deu para ouvir aí no vídeo aí mas parece que já tá ok aí opa tô apanhando um pouquinho aqui isso aqui acho que tem que apertar um pouco mais bom ele travou aqui não sei porque aqui ah tá bom vamos ver aqui se tá funcionando colocar uma bolinha aqui colocar umas bebis opa se não apertar a bolinha aqui fica difícil bom deixa eu colocar do jeito mais fácil aqui temos aqui temos aqui algumas bebis aqui vou coloquei aqui engatilhei e deixa eu regular aqui a câmera aqui opa fazer uns disparos aí galera é forte demais isso aqui deixa eu colocar uma uma caixinha aqui alguma coisa porque tem um impacto aqui uma pressão muito grande vou colocar uns papéis aqui ó então algumas coisas e vamos lá tá com algum problema aí ele não tá ah não tá saindo sim tem que só mais uma bb aí que tá tão forte aí que eu não tô vendo nem aonde bateu galera mas tá saindo sim assim uma potência aí altíssima aí eu vou ver até se eu consigo algum outro algo aí pra gente fazer esses disparos aí bem bem forte mesmo não não imaginava aí que que seria forte dessa forma aí eu não ela é tão forte que eu não escutei nem ela atingir a caixa ali pra vocês terem ideia deixa eu pegar deixa eu pegar a caixa aqui e ela atingiu nem na câmera aí deu deu pra vocês escutarem aí mas olha aí só não varou porque tem muito bastante papel aqui e bastante plástico também pra segurar deixa eu ver se eu consigo pegar um cd aqui voltei voltei aqui galera coloquei um cd ali pra gente ver agora os disparos a bb tá aqui dentro eu vou fazer a ação aqui e vamos ver aí deixa eu dar um zoom aqui pra vocês terem noção do impacto aqui que o que que ele fez aí no cd olha aí vamos lá é forte demais galera sujou todo o sopar aqui e deixa eu voltar aqui mostrar aqui o resultado aqui da brincadeira primeiro tiro que eu dei olha o tamanho do buraco que ele fez aqui no cd e o segundo e o segundo arrebentou de vez aí tem muita sujeira aí vou perder um tempinho pra limpar isso aqui tudo mas enfim é uma arma assim extremamente potente geralmente armas de co2 elas realmente tem esse impacto maior e vamos acabar aqui com as restantes das bb e e e e e e opa já acabou aqui eu não sei porque ela não não parou aberta aqui era para para aberta mas não parou aí eu vou até falar com o Diego aqui que me vendeu ela é quando a gente arma ela aqui sem a bb ela ela tá parando aberta porém olha aí vou por mais duas bb aqui pra gente fazer dois esparos e não sei porque ela não não tá parando aí da forma que tem que parar aí que é nessa posição aqui então vamos lá engatilhei deixa eu arrumar o ângulo e um dois agora parou talvez galera não sei mas é esse carregador aqui já entendi não preciso nem falar com com o vendedor Diego não é não é problema da arma não entendi agora aqui é ele dá aproximadamente aí acho que vinte vinte tiros uma coisa assim então como é a primeira eu acabei de de furar o o cilindro agora ele dá cerca aí de quarenta disparos e esses primeiros disparos aí são eles são extremamente poderosos aí como vocês viram é ela não tava parando aberta aí porque tinha muito gás ainda pra sair vocês viram que agora aí é eu fiz mais dois disparos mas enfim se você contar desde o começo do vídeo aí deu aproximadamente aí eu acho que um uns dez disparos ou mais aí ela já começou a fazer a função aqui já perdeu um pouco da pressão aí ou seja o o fabricante ele acho que que projetou aí pra que você faça dê a carga completa aqui então quando chegar ao final aí de dos vinte disparos aí com certeza ela iria parar aberta aqui como eu pus poucas bibis aí cinco bibis depois pus mais cinco ou quatro bibis não sei ele não deu tantos disparos assim então agora ela já é pra tá funcionando corretamente aí deixa eu colocar mais duas bibis pra gente testar aí novamente pro alvo e ainda não ela tá com algum probleminha mesmo aí ó ela não tá ela tem que parar assim não sei porque ela não tá parando aberto Diego ó não sei o que ocorre mas não tá parando aberto aí ó conforme você pode ver nesse vídeo também aí que vou te passar depois então é isso aí galera é o vídeo de hoje foi sobre a glock aí ou melhor ela não ela imita a glock mas não é uma glock ela é um modelo fictício aí que só existe no airsoft ela não tem uma uma arma real não é réplica de nenhuma embora ela se assemelhe extremamente bem aí com a glock tá na cara que ela foi inspirada na glock né uma arma muito boa muito resistente porém ela não tá parando aí com do jeito que é pra parar e ela tem uma potência absurda aí até assusta a gente aí de quando efetua-se esses disparos aí e ela é extremamente potente aí extremamente forte mesmo e enfim pra quem tinha dúvida aí sobre a arma tá aí e é isso aí galera até o próximo vídeo um forte abraço a todos e fui